A nossa convidada de hoje é Márcia Meng, superintendente da Receita Federal de São Paulo, da oitava região. É um prazer tê-la conosco. Obrigada. O que representa a oitava região quando se fala o Estado de São Paulo a nível de Receita Federal? Para você ter uma ideia do gigantismo da nossa região, o Estado de São Paulo, se fosse um país, ele seria a vigésima primeira economia do mundo. Só o Estado de São Paulo. Só o Estado de São Paulo. E a senhora é superintendente e responsável pela vigésima primeira economia do mundo se São Paulo fosse independente. Nesse momento sou. Ou seja, não é só essa novidade. A novidade é que a senhora também é a primeira mulher superintendente no Estado de São Paulo. Quais os desafios que a senhora vê pela frente em função dessa honrosa nomeação da superintendente de São Paulo? Eu acho que é uma oportunidade para nós mulheres mostrarmos que temos também competência, temos condição de gerir, inclusive, grandes áreas, grandes empresas, grandes partes da administração tributária. Eu acho que é uma oportunidade para a mulher mostrar essa competência. Aliás, me parece que com uma história de sucesso muito grande das inovações da Receita Federal. E me parece que a senhora vai falar agora para quem está participando conosco dessas novidades da Receita. Quais são? A Receita está passando por um momento bastante interessante de transformação, uma transformação que eu acredito que seja bastante positiva para os contribuintes. Nós estamos deixando de ser uma administração tributária muito calcada na repressão, no enforcement, para ser uma administração tributária mais orientativa. Isso traz grandes vantagens ao contribuinte. O contribuinte, muitas vezes, ele acaba ficando inconforme em algum ponto porque ele não sabe exatamente nessa grande complexidade do sistema tributário, ele não sabe exatamente como se comportar, o que ele tem que entregar de declaração, como ele entrega essa declaração, algum pagamento, ele, às vezes, perde datas. Então, é um sistema bastante complexo. A administração tributária passando a ser mais orientativa, isso deve contribuir para que os pequenos e médios contribuintes consigam ficar cada vez mais conformes. Porque esse é o tipo de contribuinte que ele sempre tem a intenção de estar regular. O que o empresário quer, na verdade, é saber como é que ele faz para deixar tudo correto e tudo dentro da conformidade. Então, eu acho que vai haver uma grande sinergia nessa mudança de comportamento da administração tributária com a intenção desses contribuintes que querem estar conforme. Esse novo enfoque da visão de auxiliar estender a mão a um contribuinte a nível de orientação. Eu acho que talvez a primeira conotação, e por favor me corrija, é que a Receita Federal segue normas feitas pelo Congresso Nacional. A Receita não é quem faz a norma ou quem cria a burocracia. Isso é feito pela legislação. Isso está correto? Sim, sim. A Receita apenas segue a legislação que é feita pelos nossos legisladores. Ela tem uma grande influência nisso quando ela leva algum congressista, ou mesmo as próprias empresas, questões que eventualmente não estejam adequadas para que a legislação seja alterada e simplificada. Então, esse trabalho existe. Então, eu diria que a Receita é um influenciador da melhoria desse nosso arcabouço legislativo. É um forte influenciador que o Congresso Nacional, via de regra, houve o posicionamento da Receita na tomada de decisão. Isso tem sido histórico. E agora, o país, no novo momento histórico, ainda mais. Sim, sim. A Receita tem essa prerrogativa de encaminhar os projetos. Às vezes, o que acontece é uma certa dificuldade de, talvez, comunicação mesmo. A comunicação entre o que quer o contribuinte e o que precisa a Receita que o contribuinte faça. E é nessa falta de comunicação que eu acho que acaba acontecendo a maior parte dos problemas do dia a dia e acabam levando a complexidades. Porque a Receita acaba sendo mais defensiva, querendo mais controles e o contribuinte tentando, querendo, às vezes, atender esses controles e não conseguindo. Por isso que essa mudança, para ser mais orientativa, ter mais transparência ativa, mostrando mais para o contribuinte o que é que ele deve fazer para estar conforme, é uma boa mudança, melhor do que, às vezes, uma mudança legislativa, propriamente dita. Claro, porque é fundamental esse novo enfoque de buscar a orientação em vez de buscar a punição. Agora, como é que isso deve se operar? Porque é extremamente complexo essa mudança fundamental e importantíssima. Aliás, parabéns pelo novo rumo da Receita. Aliás, as mulheres de São Paulo dando o exemplo que a senhora havia dito. Como é que será no dia a dia essa mudança? Nesse momento, a gente está com vários projetos, alguns para transparência ativa. Então, o principal deles é uma mudança do nosso site, onde ele vai passar a prestar mais informações de como deve fazer o contribuinte em determinadas situações para ele estar conforme ou não. Nós temos esse aprimoramento no site, ele envolve uma espécie de customização também do site, de maneira que quando aquele empresário, pessoa física, pessoa jurídica, grande ou pequena, de acordo com o perfil dela, quando ela entrar, ela vai ter uma customização dessa homepage dele para que ele tenha lá exatamente os serviços que ele precisa prestar. Numa linguagem fácil, numa linguagem simples, que possa ser entendida, mesmo às vezes por alguém que não tenha formação no direito ou formação contábil, que é alguém que está começando a empreender e quer saber o que ele tem que fazer, ele vai ter um portal mais customizado. Nesse portal, hoje nós já temos o ECAQ, que é esse portal de atendimento, nós saímos de uma realidade que lá antes de 2013, o nosso atendimento era completamente pulverizado, a pessoa era atendida por um processo de trabalho, então era, às vezes para resolver todos os problemas com a receita, ele ficava em várias filas. Nós já em 2003 unificamos o nosso ECAQ, o nosso CAQ primeiro, que é o nosso centro de atendimento. Esse centro de atendimento passou a fazer todos os atendimentos, de todos os serviços prestados pela receita. Depois disso, em 2019, nós transformamos isso num ECAQ, nós digitalizamos e nós pretendemos cada vez mais digitalizar para evitar que o contribuinte tenha que sair do conforto da sua empresa ou do seu lar para obter um serviço. Ele consegue obter o serviço através, no serviço digital, através do site da receita. Hoje nós temos já esse atendimento, aliás, 60% do atendimento da receita hoje é feito através do atendimento digital. Então, ele já é uma realidade. Mas esse atendimento digital está sendo ainda mais aprimorado, porque hoje nós temos mais de um atendimento digital e isso gera um pouco de confusão, às vezes, para quem está querendo obter o serviço. Ele não sabe em que canal digital ele tem que ir para obter o serviço que ele precisa. Então, às vezes, ele fica um pouco confuso nessa hora. Nós pretendemos unificar em um único portal todos os serviços. E isso está sendo feito? Isso já está em implementação. Os planos é que isso, se o orçamento permitir, seja concluído até a metade do ano. Deste ano. Deste ano ainda, para que a gente possa disponibilizar, porque isso é um interesse da receita também. Um contribuinte que ele vai até a receita, procura um serviço, mesmo que digital, ele impacta o serviço digital, ele ocupa a tecnologia para fazer aquele atendimento. Se ele não tem a conclusão do atendimento dele, ele sai e volta depois. E se ele não conseguir, ele volta depois. Ele não tem como desistir do atendimento. É uma situação em que ele precisa ter o atendimento. Então, o nosso objetivo é que ele entre uma única vez, faça todo o uso de todos os tipos de serviços diferentes que ele precisar, tenha o resultado desse serviço de forma conclusiva e saia satisfeito com o atendimento. Esse é o objetivo dessa unificação. Aliás, muito boa. Simplifica e desburocratiza. E traz comunidade. Mas outras novidades estão sendo implementadas também pela receita. Nós temos a mudança de cultura, para uma cultura mais orientativa, nós temos uma unificação do nosso atendimento, para um único atendimento, para que o contribuinte possa ter de forma conclusiva. Nós estamos também tentando capilarizar o atendimento presencial, porque mesmo a gente tendo um significativo esforço no atendimento digital, ainda assim, há determinados serviços que precisam de um esclarecimento pessoal, ou às vezes a pessoa tem preferência pelo atendimento presencial. Como o corpo funcional da receita não tem capacidade operacional para se pulverizar, porque a gente teria que ter muitos concursos, porque os servidores da receita são concursados, nós temos que ter diversos concursos e não há orçamento na União disponível para isso, a gente sabe da situação do país. A nossa tentativa é de fazer parcerias, cada vez fazer mais parcerias, então o simples, a gente pretende que seja um parceiro da receita, mas nós vamos procurar prefeitura, SEBRAE, qualquer associação, sindicato, órgãos que sejam capilarizados e que tenham interesse de fazer uma parceria com a receita, para que a gente comece a colocar no mapa de São Paulo e do Brasil, pontos de atendimento virtual. Nesses pontos de atendimento virtual vai haver uma presença física que não necessariamente vai ser de um servidor da receita, até poderia ser no caso dele ir para uma agência da receita, mas se fosse, por exemplo, no Simple, haveria no Simple lá um setor de atendimento dos sindicalizados, esse setor de atendimento, além de todos os serviços que já presta, passaria a prestar também o serviço de fazer essa interação entre a receita e o contribuinte. Então, essa pessoa seria treinada para que ela, dependendo do serviço desejado, já oriente quais são os documentos que tenham que ser apresentados pelo contribuinte. O contribuinte, então, sabendo tudo, ele já vai vir uma vez só, ele entrega tudo o que ele precisa, isso é colocado em arquivos digitais e encaminhado pelo serviço de atendimento e, no máximo, em cinco dias úteis, o contribuinte tem essa resposta. O Simple gostaria, sim, ter o prazer de ser um dos primeiros puxando essa fila da Indicentra. Mas nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Tá. Bom, nós vamos querer essa parceria, nós gostaríamos de também alertar para as mudanças, nós vamos passar para o Simple todas as mudanças que forem acontecendo, porque essas adaptações, é importante que os contribuintes tenham ideia dessas adaptações para que eles possam usufruir do serviço da melhor maneira possível, porque, às vezes, o problema é a desinformação. Às vezes, não é não existe um canal ou não há um atendimento, mas é a desinformação de onde eu consigo fazer o que eu preciso fazer. Então, a gente pretende estreitar, não só melhorar o atendimento, mas estreitar essa comunicação, seja pelo nosso site, seja pelos parceiros, para que os contribuintes possam saber exatamente o que procurar, em que momento procurar e aonde procurar. O nosso compromisso, nós estaremos divulgando em pílulas na nossa programação, estaremos colocando no portal todas essas novidades e, claro, numa atitude de prestação de serviço à sociedade, para que todos possam andar na legalidade, simplificar a vida e etc. Eu acho que isso é o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos é quando a gente começar a cooperar e fazer com que a sociedade possa ter o melhor serviço possível, seja vindo do Simples, seja vindo da Receita, né? E fazer o nosso prazer crescer. Márcia, Mende, nós queremos agradecer muito a sua participação, os esclarecimentos, a parceria que nasce no dia de hoje entre a Receita e o Simples, e dizer que parabéns pelo trabalho de desburocratização, de transparência, de simplificação e do exemplo da mulher mostrando a sua competência na superintendência da Receita Federal. Sinceros parabéns. A você que esteve conosco nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho